Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei complementar 56 de 2018 de autoria do Poder Executivo através da mensagem 35 de 2018 que dispõe sobre a redução de multa e de juros de mora no caso de pagamentos em parcela única ou em mais de uma parcela de créditos tributários relativos ao ICMS na forma que especifica. Senhoras e senhores deputados, acho que esse é um tema extremamente importante e deve ser debatido com profundidade nessa casa porém, acredito eu que essa não é uma matéria que deva ser discutida há pouco mais de um mês das eleições e há pouco mais de três ou quatro meses do encerramento de um governo. Entendo, senhor presidente, que essa matéria pode e deve ser discutida, eu apresentei emendas para que ela seja aprimorada mas trata-se de uma discussão com credores e redução de impostos de multa e de juros que no fim das contas reduz eventualmente a possibilidade de arrecadação do Estado. Eu, senhoras e senhores, sou favorável ao refinanciamento das dívidas. Existem dívidas que precisam ser refinanciadas para que o Estado retome capacidade de pagamento. Essa discussão tem o meu apoio, faz sentido e eu apoio. Mas eu não concordo que esse tema venha à discussão nesse momento num governo que está se encerrando. Acho que esse é um tema que tem que ser levado ao debate eleitoral, tem que ser discutido com a sociedade e deve essa ser uma prerrogativa do próximo governador do Estado do Rio de Janeiro dentro da sua política econômica, dentro da sua estratégia de recuperação de finanças públicas. Essa é a minha principal crítica, não com relação ao mérito da redução de juros e mora para você poder recuperar credores que hoje estão inadimplentes frente ao Estado. Mas acho que esse é um tema de seriedade muito grande, é um tema central na formulação de uma nova política de equilíbrio fiscal do Estado para a próxima legislatura. Por isso, senhor presidente, apresentei emendas para alterar a composição do projeto e agora venho a essa tribuna manifestar a minha posição. Acho inadequado esse projeto ser apresentado por esse governo que se encerra e ser votado nesse momento. Por isso, desde já, senhor presidente, manifesto a minha posição contrária, aguardando o aprimoramento do projeto com as emendas que serão apresentadas e apreciadas por esse plenário. Obrigado, senhor presidente.